E quem precisa dos serviços do INSS tem que ficar alerta, né? Porque quem precisa desses serviços tem ficado com algumas dúvidas por conta da paralisação nacional iniciada pelos servidores do Instituto que já, inclusive, ultrapassa dois meses. Mas acontece que alguns serviços essenciais continuam em funcionamento para justamente atender a população. Quem traz mais detalhes para a gente do serviço é o repórter Simon Cavalcante. Já são dois meses de paralisação por falta de um acordo com o governo federal para um reajuste salarial. E ainda sem previsão para o fim, o INSS orienta que mesmo em greve, os segurados podem ter acesso a mais de 100 serviços. Para isso, basta acessar a plataforma Meu INSS, que está disponível na forma de aplicativo para smartphones ou através do site gov.br barra Meu INSS. Tem ainda a central de atendimento no número 135 que funciona de segunda a sábado das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite. Por esses canais é possível, por exemplo, solicitar o auxílio por incapacidade temporária. O Instituto orienta ainda que aqueles usuários que precisam de atendimento pericial para o auxílio doença com afastamento de até 180 dias podem fazer pelo ateste médio. Esse serviço permite a concessão de benefício através da análise documental sem a necessidade de se passar por perícia. Quem já tinha uma perícia marcada para o benefício por incapacidade temporária pode pedir a conversão para o ateste médio. Para os outros casos, vai ser necessário fazer um reagendamento pelo número 135 ou pelo Meu INSS. Saimo Cavalcante para o Jornal da Correio.